O Reinaldo que volta ao time depois de muito tempo com a perda da canhota, ele substitui a Castan Foi suspeço no último jogo pelo terceiro cartão E a bola solta aqui atrás, dominando a minha lua daqui na diária O Rafael Cabral Vate pra frente, chega pra contar, cortou por ali, trabalha a bola, toca o Caio Paulista procurando o Pablo Maia Vai arrancar o Caio, dividiu ele, vem, inteligente, por mais que dá o carrinho O Maravateu no Caio Paulista, vai pra fora a remisa que ele cobra É pra Wesley, desarrumado, lá no lado esquerdo, defensivo São Paulo Wesley, virou da direita pra esquerda, a bola boa, se mora, se mora, se mora, se mora Bruno Rodrigues, limpou, vai bater, vai bater, clareou, vai rolar pra Willian Recebeu bem o começo do Cruzeiro, quem sabe o gol, levantou na grande área, dizia, a bola vai entrando Gol! Cruzeiro, Cruzeiro, Filipe, Filipe, Filipe Machado de cabeça na baia, na bola que veio da direita do Willian Ele foi se projetando a bola, cabeceou, bateu no zagueiro e foi pro fundo do gol Na frente o Cruzeiro, na frente o Cruzeiro, Filipe Machado, não sei sair cantando Sem contar você que eu sei cantar, mas conto com você Último toque, Filipe Machado bate no Rafinha E a bola vai contra o gol, na frente o Cruzeiro Boa Rafinha, obrigado Rafinha, derre, 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 derre Emoção azul, estrelada pela primeira vez aqui no Horto Rafinha, gol contra o obrigado Vai, 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 que eu tô de venda, vai na fé, andando com o feo, vou que a fé na curso, vai lá Agora, bonito, Cruzeiro, um Tricolor, zero, Detone, Rubem E quer que eu trago uma verdade Não interessa quem colocou essa bola lá pra dentro No início, o Cruzeiro quente pra cima do São Paulo Aí o levantamento do meu da confusão Se não fosse o Rafinha, poderia ter sido o Machado Márcia Pinha Contra o próprio patrimônio Lá dentro, fantástico Cruzeiro, um a zero